Acompanhado o esforço do Neymar para poder estar em campo no sábado, depois dessa contusão. O que poderia representar um Santos sem o Neymar nesse jogo de mata diante do Palmeiras? Bom, o Neymar é realmente um jogador diferenciado, todos nós sabemos, um dos melhores do país. Claro que se não jogar faz muita falta, mas a gente tem que, eu como técnico, tenho que a partir daí já procurar outra maneira de jogar, que já está definido nos treinamentos, então faz muita falta, mas aconteceu, apesar que, acho, pela vontade que ele tem, pela determinação que ele tem, pode ser que ele jogue. Amorici, quando se fala dessa partida, claro que no último domingo, quando houve a definição, você até já comentou, mas durante a semana, claro, muito se comentou também sobre esse jogo e a opinião que se ouve de alguns torcedores, que a gente lê em redes sociais, muita gente acaba atribuindo favoritismo ao Santos, ainda lembrando do ano passado, do rebaixamento, das dificuldades que o Palmeiras passou recentemente. Esse tipo de coisa aqui num clássico, dentro de campo, não existe, né? É que existem essas coisas aí, né? Vocês escrevem, vocês falam, existem redes sociais, isso aí faz parte do contexto só. Mas aqui, quando se trata de um clássico, tudo isso que se escreve, realmente muda tudo, não serve para nada. Morici, foram 19 rodadas e agora o campeonato começa a pegar para valer. Foi cansativo até aqui? É, eu acho que é a opinião de todos, não é só minha, que acho que tem que se encontrar alguma fórmula diferente. Acho que tem que se ouvir todas as partes, ou seja, nós que trabalhamos, vocês que também trabalham, torcedor, para a gente fazer uma coisa melhor, né? Porque teve jogos, realmente, que o público, muito ruim, então, isso eu acho que tem que se mudar. Não devem se insistir numa coisa que está chata, né? Realmente, o campeonato foi muito cansativo, né? Então, eu acho que nada mais justo do que se reunir e tentar mudar a fórmula para trazer o público, né? O importante é o torcedor, não é? Nada mais do que isso. Então, eu acho que tem que se olhar de carinho esse problema da fórmula do campeonato. Muricy, queria saber se você já definiu a lateral direita, se o Alain Santos vai mesmo ser titular. E se você conversou com o Galhardo de terça-feira para cá, como é que você, se você conversou, como é que está o jogador num momento tão difícil da vida dele? Na relação ao time, como a gente tem essas dúvidas, a gente vai deixar para a hora do jogo. Não dá para definir. Se definir uma posição, tem faladas demais. Então, não dá, vai ficar para a hora do jogo. Em relação ao Galhardo, eu conversei muito mais com a psicóloga, que é do clube, que ficou tratando com ele, porque é nesse momento que a gente precisa da profissional. E ficamos muito em contato e conversando com ela, realmente não tinha a mínima chance de participar com a gente essa semana. E a Ana também disse a ela para ele ficar com a família, porque a família realmente precisa muito mais dele lá. Então, é isso. Ele está realmente muito abatido, como deveria ser diferente. E é isso. E a pessoa que está tratando nesse momento com ele é a psicóloga, que é a que é mais, que tem recursos para tratar nesse momento. Então, ele está sob o cuidado dela. Bom dia, Maurício. A gente viu durante essa semana o retorno do Marcos Assunção e do Mirales aos treinos aqui. Você pode contar com eles, não digo nem como titulares, mas você pode contar com eles para esse jogo de sábado ou ainda é muito recente para colocá-los em campo? Não, estão relacionados os dois. Os dois treinaram bem, treinaram parte com bola, que é o que eu mais queria, porque eles estavam treinando fisicamente e isso, às vezes, engana um pouco. Então, a gente tem que ir para treinar, como eles treinaram o outro dia, uma hora, que é um coletivo, às vezes, é mais para sentir como o jogador está, nada mais do que isso. E os dois treinaram bem, não sentiram nada e estão relacionados. Por isso, na base da teoria, o Santos pode ser considerado favorito no clássico deste sábado. Você entende isso também, até pelos problemas que o Palmeiras vem enfrentando, Libertadores no meio, Valdívia fora, um monte de problemas. Você vê o Santos como favorito, não grande favorito, mas favorito para ganhar o jogo? Não é clássico, não tem jeito. A gente sempre vê uma história, existe a camisa no meio, existe a história, não tem essa. Isso aí é uma conversa que, já estou aí mais de 30 anos no futebol, não dá para me entrar nessa. Então, é um jogo duro, é um jogo de mata, é um jogo perigoso, a gente tem que tomar cuidado. Muricy, você que, além de ser um técnico experiente, foi um jogador também, que passou por algumas situações e viu seus companheiros também passarem por essa situação que o Neymar vem passando. Foi vaiado na seleção brasileira, chamado ele de pipoqueiro, Alguns jogos aqui na Vila, o Santos, mesmo vencendo ou empatando, a torcida também enchiou. Você acha que isso daí, para um jovem como ele, pode abalar a cabeça do Neymar? Ou ele hoje já é um jogador que sabe lidar com isso? Ou ele pode sentir esse peso que a torcida está colocando demais em cima dele? Eu não acho que é agradável, não é bom, não importa que tipo de jogador que é, a gente realmente não fica contente com isso, mas acontece, eu acho que às vezes exagera um pouco, não é para tanto. Então, agora, ele tem muita personalidade, ele é o que ele é pela personalidade dele, então, às vezes, quando alguns jogadores reagem de uma maneira diferente do outro, ou seja, alguns se abatem e outros ao contrário, outros crescem, é o caso dele. Então, às vezes, é pior estar querendo pegar no pé dele porque ele realmente tem muita personalidade. personalidade, então, mas é uma coisa, hoje em dia, no Brasil está um costume chato, vocês também estão muito chatos, está tudo muito chato o futebol, nesse sentido. Se a gente fosse cobrar, se a gente fosse cobrar, como vocês cobram os jogadores dos políticos brasileiros, esse país seria, e dos técnicos também, esse país seria outro. Acho que vocês teriam que mudar um pouco isso, está muito chato. Eu até vou estender a pergunta um pouquinho, Muricy, se o Muradinho me permite, porque você me obriga a desdobrar de duas maneiras. Quando você fala que o futebol está chato, isso é o que mais talvez venha a te motivar a parar mais cedo e talvez nem tanto a tua saúde? Não, isso aí não, isso aí não tem nada a ver. Minha saúde é importante, mas não vou parar tão cedo, não. Mesmo que o futebol chato? Mesmo que o futebol chato, dentro do campo também não está bom, está tudo ruim. Vocês reclamam muito que dentro do campo está ruim, mas fora do campo também está triste. Vocês falando também está duro para aguentar vocês. E o senhor não imagina, às vezes, do lado de cá, aguentar a entrevista também? Eu estou falando agora, estou falando dos dois lados. É que vocês não falam de vocês, estou falando dos dois lados. O futebol do campo está chato, eu concordo, mas vocês também estão muito chatos. Quando você fica com essa possibilidade de não contar com o Neymar, e certamente não vai ter o Galhardo em campo, significa mudar peças ou mudar a maneira de jogar do time do Santos? Acontece que as características de jogadores que nós temos não são iguais aos que estão saindo, principalmente na lateral, porque nós não temos um lateral da posição mesmo, no caso o Galhardo e o Bruno. Então, tudo que você vai jogar ali é improviso. E a gente respeita muito as características do jogador. Não adianta você querer mudar, falar para o jogador num jogo só, querer fazer tudo diferente. Você tem que respeitar, porque senão você vai se dar mal. Então, o que nós temos ali são jogadores que quem jogar vai ser improvisado, não tem como. A gente não tem um lateral. Então, nós vamos ter um pouco de dificuldade. Mas mudar o esquema não, porque mudar o esquema assim, de uma hora para a outra, não é legal também. Então, a gente vai respeitar o que a gente vem fazendo e os jogadores que forem entrar, ou seja no lugar do Neymar ou do Galhardo, nós vamos respeitar as características de cada um. Como foi comentado, uma das opções que você tem para improvisar na lateral direita é o Alain Santos. E, coincidentemente, ele entrou muitas vezes, como você apostou nele em jogos, coincidentemente, contra o Palmeiras. No passado, na última rodada, esse ano você também apostou nele no jogo do Paulista. Agora há a possibilidade de você apostar de novo. Você vê que o Alain Santos, e sempre o Alain Santos entrando em jogos importantes, você vê que ele é um jogador preparado justamente para entrar num clássico, ele já provou isso, a seu ver que é um jogador com cabeça, preparado para entrar em clássico? Ele é um jogador, apesar da pouca idade, é um jogador que tem personalidade, tem um perfil para desafios. Isso é fundamental num jogador de time grande, a personalidade é muito importante, porque existem momentos que ele vai jogar e o que pesa mais é isso, e esse jogador tem esse perfil de personalidade. Então, quando você põe para jogar, não sente absolutamente nada nesse sentido. Então, se jogar, como já jogou outras vezes, se portou bem, é por isso que se a gente achar que ele deve jogar, nesse sentido ele está tranquilo. Morissi, essa semana teve semifinal da Champions League, dois jogos com resultados surpreendentes, pelo menos para a maioria das pessoas, 4x0 e 4x1, você provavelmente deve ter visto os jogos. Queria que você falasse, ainda mais no caso do Santos, que jogou contra o Barcelona, e você mesmo já disse várias vezes que vocês se tornaram fãs desde então, como é que é ver esse time? A imprensa espanhola abordou da seguinte forma, o fim de um ciclo, o fim de uma era, não sei se é exatamente esse, mas, enfim, como vocês viram esses dois jogos, mas principalmente do Barcelona? A imprensa lá também é ruim, como aqui também. Você vê que não é só aqui, não. Então, é essa história, o futebol é assim mesmo, você ganhou, você é o melhor do mundo, perdeu uma porcaria, não se tem uma análise de nada, infelizmente está sem o futebol, porque senão... Então, eles são ruins também, eu pensava que eles fossem um pouquinho melhor, mas são ruins os espanhóis também. Um time que joga o que joga, acontece que o outro time acertou um jogo espetacular, é um time que está... é um time muito forte, vai ficar mais forte agora com a contratação do técnico e com a contratação do melhor jogador da Europa, hoje em dia, que é do Borussia, contratou o jogador lá um do melhor. Então, acontece, tem dia que é assim mesmo. Agora, o que me chamou a atenção um pouco no Barcelona, já no outro jogo que eu vi, é que é uma situação esquisita, porque eles têm um plantel excepcional, têm os melhores jogadores do mundo, mas na defesa eles não têm um substituto para o Poiol, é uma coisa engraçada que acontece. Aí eles põem Adriano, aí eles põem Masquerano, agora eles põem esse Macra que vai desculpar, é difícil. Então, eu estou falando isso como torcedor também, tenho o direito de conectar também. Então, já da outra vez que eu vi ele jogar, então é difícil você aguentar um time como o Bayern de Munique, com um jogador assim, fez muita falta. Então, não ficou seguro, o time não ficou seguro, a verdade é que não deu essa segurança. Então, é... Agora, esse negócio de fim de um ciclo é conversa, fim do ciclo que tem a Nesta, Chave, Messi, Pedro, os caras têm idade para jogar, ainda têm saúde, jogam muito. É que o outro time foi, meu, acertou o jogo, foi muito diferente, cara. Mas, é, tudo pode mudar, meu, futebol, sabe, não, já acabou, não sei. Ninguém sabe de nada, não tem bola de cristal, porque aquele time lá tem jogadores excepcionais. O grande problema é que eles, o... 50%, mais ou menos, ou 40%, que é o mestre do time deles, não estava para... não estava no seu ideal. E ele é 50%, ele faz a diferença. Como eles não jogam, como eles não jogam com o centroavante, ele tem que estar 100% para fazer a diferença desse centroavante. Então, são coisas que a gente tem que analisar. É que, no futebol é assim, volta a repetir, perdeu, não serve para nada. Não é assim, tem que se analisar. O Messi, que é o melhor jogador, não estava 100%, o zagueiro não era o zagueiro ideal. Então, tem um porquê perder também. Então, não é simplesmente acabou um ciclo. Um time desse, com o plantel que tem, não dá para dizer que acabou o ciclo. E também, não sei o que pode acontecer na quarta-feira. Não está nada fechado, não. Nenhum dos dois jogos, não sei o que pode acontecer. Não sei o que pode acontecer. E aí,